Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Professor Jajão. Hoje vou-vos ensinar as melhores maneiras, ou as melhores dicas, para dar a kiting. Kiting é um dos aspectos principais que vocês estão a jogar, principalmente com o carry. Seja day carry, seja mid laner. E hoje vou-vos dar aqui umas pequenas dicas de como podem efetuar este kiting da melhor maneira. Já sabem, se gostam deste tipo de vídeos, deixarem aquele likezinho bonzinho. E o subscribe no canal também, que é para todas as semanas não perderem estes belos vídeos educativos que eu trago para vocês. Ora, para quem não sabe, a palavra kiting significa, no fundo, uma pessoa conseguir ir atacando e impedir que o inimigo ataque. Portanto, numa situação normal, nós não queremos atacar assim, não queremos estar parados de atacar. Isto é, no fundo, é o iniciante do LoL faz isto. Kiting é, basicamente, atacar e conseguir mexer entre auto-attacks. Seja para trás, seja para a frente, seja para os lados, certo? Isto, no fundo, é o kiting. E, principalmente, quando estamos a jogar um ranged champion contra um melee champion, o ideal é, entre cooldown de auto-attacks, os auto-attacks têm um tempo de animação que demoram a voltar a acontecer, portanto, entre cada auto, nós conseguimos mexer-nos e, no fundo, não estamos a perder DPS. Porque há este cooldown entre autos que convém sempre mover. Agora, há o clássico, em que vocês podem simplesmente usar o botão direito do rato, não é? Atacam, clicam aqui, botão direito e vão se mexendo assim. O problema desta estratégia básica é que, quanto mais auto-attack vocês têm, auto-attack speed, mais difícil é vocês estarem a mexer muito o rato. Portanto, imaginemos que eu quero atacar este arco que dá-me cá atrás, depois quer mexer para aqui, depois quer voltar a clicar. Portanto, acaba por ter que mexer demasiado o rato. E, se tiver demasiado attack speed, é algo que torna-se muito pouco prático, digamos, de fazer. E, também, há um segundo risco em fazer isto assim, desta maneira, que é, imaginem que eu vou atacar este gajo e, sem querer, em vez de clicar em cima dele, clico um bocadinho ao lado de um auto, não é? Posso estar aqui, sem querer, clico aqui. E estou a andar, em vez de atacar, estou a andar para cima dele. Logo, acaba por me suicidar. Portanto, esta estratégia aqui é a básica. Funciona quando somos noobs ecos, mas há aqui uma tecla, ou um atalho, digamos, que é fundamental, que é o chamado player attack move click, que evita estes pequenos erros de clicarmos ao lado e sem querer andarmos para a frente. Portanto, vou-vos mostrar aqui, nos settings, onde é que vocês têm que colocar esta teclazinha, este atalho, que é o chamado player attack move click. Vocês veem hotkeys, player movement, player attack move click, e têm que dar aqui setup nela. Eu gosto muito de usar no A, porque é o que vem por default, mas é aqui, tanto é player attack move click. Basicamente, o que é o player attack move click? Significa que vocês, ao clicarem no A, reparem que eu estou a clicar no A e estou a andar de um lado para o outro. Estou a andar, e mal estou em range de um inimigo, começo a atacar. Isto ajuda tremendamente no kite. E porquê? Porque eu não tenho que mover muito o rato. E, principalmente, se eu me enganar, em vez de colocar em cima dele, colocar um bocadinho à direita, eu não ando para ali, eu ataco à mesma. Quando vocês viram, estou parado, enganei-me, cliquei um bocadinho ao lado, eu ataco na mesma hora o meu target. Isto permite o quê? Permite que vocês simplesmente clicam no A, andam, clicam no A, andam, clicam no A, e estão a ver? A diferença é que é eu andar um bocadinho para o lado e clicar no A, em vez de ter que, no fundo, ir com o rato ao meu target. Tenho que andar muito mais, e é muito mais propício em enganos. Portanto, ataque-move-click é fundamental. Ao início, é um pouco atrofiante de usar, porque nós temos a oportunidade de clicar no target para atacar, e praticamente passo a atacar, a clicar aqui no chão ao pé de mim. Estão a ver? Consigo mover-me, e praticamente não mexo o rato, e entre cada auto-attack, eu estou a atacar. Agora, há aqui uma curiosidade que é, por default, o player-attack-move-click vai atacar o target mais próximo do vosso champion, o que significa que se eu quiser atacar este aqui, e clicar aqui em ataque-move, eu vou no mesmo atacar este. O que obviamente não é algo bom, certo? Porque, eu estou a querer atacar este, mas como está aqui alguém à minha frente, e neste caso se fosse um minion, eu estirei a atacar o minion aqui à minha frente. Portanto, há aqui mais um atalho, e que eu gosto muito de usar, vocês veem a game, e tem aqui, ataque-move-on-cursor, e ativam isto. Isto significa que, vocês vão usar o attack-move, não o mais próximo possível do vosso champion, mas o mais próximo possível do vosso cursor. Ou seja, se eu usar o attack-move aqui, eu vou atacar este target. Mas se usar aqui, eu vou andar, e ataco o target mais próximo do meu cursor, que já é este aqui. Portanto, este atalho aqui, é também crucial na minha opinião, e devem sempre que usam o attack-move, usar o attack-move-on-cursor. E desta forma, se querem atacar um target, que está um pouquinho mais longe, do vosso champion, já não acontece isso. E isto é bom, porque no fundo podem spamar, eu costumo fazer é spamar, não têm que atacar precisamente em cima, também funciona se poderem em cima, atenção, mas se poderem mais ou menos, no sítio onde querem atacar, não correm o risco, elas estão a clicar com a opção direito, e sem querer, vêm a andar para aqui, em vez de atacar. Por isso é que eu acho que, em range de champions, principalmente em AD carries, tem muito attack-speed, este attack-move-on-click, é fundamental, fundamental para dar kite nas teamfights, até porque, às vezes, como são todas as teamfights, está a acontecer, nem vemos quem tem de atacar, e por normal AD carries, querem atacar o seu primeiro target, e portanto, é só andar para trás, auto, andar para trás, auto, e vão clicando no A, entre cada right-click do rato, para andar. E no fundo, esta é a melhor, melhor dica de todas, para vocês aprenderem a dar kite. Mostrando-nos agora, um exemplo, para verem a diferença, quem não tinha item, portanto, era mais fácil a controlar, que a da auto normal, mas agora, por exemplo, quase full build numa Caitlyn, com bastante attack-speed, é muito mais difícil, eu estar a andar, eu enganei-me, viram, andei para frente, se usar só o right-click, é muito mais difícil, controlar o champion, e muito facilmente, eu me engano, e ando para frente, e não só estou a perder damage, como estou a pôr em risco de morrer. Se usar o attack-move, tenho a garantia que não ando para frente, e é muito mais fácil, muito, muito mais fácil, ter os autos controlados, e mesmo com tanta attack-speed, estou a conseguir mexer entre cada auto-attack, e não perder damage. Portanto, este é mais um exemplo, principalmente, quando as atas têm mais attack-speed, é onde está mais diferença, e, neste uso, entre o right-click, e o player attack-move, portanto, volto a recordar, ou seja, eu tenho que usar attack-move on cursor, e em hotkeys, player movement, player attack-move-click, e, portanto, ganho grande vantagem nisto, grande vantagem nisto, em teamfights, principalmente, onde faz grande diferença. Outro promenorzinho interessante, o player attack-move-click, é quando estão, por exemplo, a perseguir alguém para dentro de um arbusto, deixem-me só aqui colocar, portanto, mudaram aqui, portanto, vamos pôr aqui um inimigo dentro do arbusto, neste momento, está aqui um inimigo dentro do arbusto, imaginemos que eu estou a perseguir alguém, e não tenho words para colocar no arbusto, para ter visão. Isto, principalmente, imagina-me mais na botlane, nestes arbustos grandes, em que eu, até, deixa-me falar aqui, para ser mais, imagina que ele ataque o inimigo, eu sei que ele entrou no arbusto, mas não sei onde ele está. Se eu usar o right-click, entrar no arbusto, eu estou a andar, estou a andar, oh, perdi um bocadinho de tempo, e só a seguir é que eu vou atacar. Portanto, imaginemos que temos o 2 com pouca vida, o right-click para dentro do arbusto, pode-me custar a vida, porque eu não sei lá onde ele está, tenho que adivinhar, mal entrando no arbusto, para e ataca o inimigo. Portanto, é uma grande vantagem também nestes casos, em que não temos visão do inimigo, temos sempre a entrar com o ataque move para dentro de um arbusto, spamar, e mal aparece o inimigo, atacamos. E isso pode ser a diferença entre morrer, e matar. Portanto, mais uma dica importante, com este ataque move. E quem diz arbusto, diz por exemplo, aqui na alcova, não estou a ver, estou a spamar A, e mal aparece aqui o inimigo, eu o atacava. Não tenho que depois voltar a dar um segundo click, no meu right-click. Portanto, este é outro pormenor, super, super importante. quando vão usar o ataque move-click. Outro truco também aqui, engraçado, que podem fazer com o ataque move-click, é por exemplo, para limpar o ward. Imaginemos que este target da minha aqui é uma ward, e esta é uma ward que é muito colocada na barren pit, fica assim, meio atrás do barren, e por vezes, se for aqui bem colocada atrás, dependendo do ângulo da câmera, é difícil dar auto-attack nela. É muito costume, quando vocês estão aqui na zona do barren. Portanto, imaginem que vocês querem limpar esta ward, mas não se querem arriscar, se está no barren, por exemplo, neste ângulo de câmera, eu nem sequer consigo clicar na ward. Um truque, é mais uma vez usar o ataque move. Se eu usar o ataque move, perto aqui da parede, eu vou atacar a ward, como estão a ver, por acaso tenho static shiv e procuro o barren, mas como cliquei o ataque move ali, garanto que não ataco o barren, e consigo limpar a ward, tranquilamente. É algo que vocês devem usar também, quanto nestas situações, ataque move para limpar a ward, ajuda muito. principalmente em drakes e em barrens, quando estão assim a wardes em ângulos manhosos, em que vocês não conseguem limpar com visão normal, usem o ataque move também para limpar. Eu vou aqui vender o tático. Para fecharmos este vídeo, tenho aqui mais uma dica para vocês, que não tem tanto a ver com o kiting em si, mas é uma dica que ajuda muito, tanto em tower dive, como em teamfights, que é mais uma hotkey, ou setting, chamada target champion only. vocês veem em hotkeys, abilities and summoners, veem aqui até other, e tem aqui target champion only, e escolhem uma tecla que vocês quiserem. O que é que é target champion only? É precisamente isso. Vocês vão toggle a esta habilidade, ou este setting, e os vossos autos, simplesmente, podem dar target champion, eu neste momento tenho aqui no botão do rato, ao ativar, veem que o meu cursor fica vermelho, por exemplo, imagina que eu queria dar tower dive aqui, e tinha aqui um inimigo, eu neste momento não consigo atacar a torre, estão a ver? Falei que na torre, não funciona. Simplesmente não funciona. Portanto, em caso de tower dives, em que querem garantir que não está com a torre, e que está com o inimigo, se ativarem esta toggle zeta, garantem que mesmo que o inimigo esteja escondido atrás da torre, porque às vezes acontecemos num tower dive, e mais uma vez, em termos de angle de câmera, não conseguimos bem dar target, no que ele está atrás da torre, com esta toggle ativada, é impossível não acertar nele, portanto, veem que a espadinha só aparece, quando eu passo por cima do inimigo, e assim não faro. Isto também é muito útil em teamfights, por exemplo, aqui eu não consigo atacar o Gromp, é muito útil em teamfights, imaginamos que há, talvez uma teamfight no meio de minions, chegando com fusão, por vezes é normal, sem querer atacar um minion, e neste caso, se ativarem esta habilidade, ou este toggle, tem a garantia absoluta, que só vão atacar champions, portanto, é muito útil, usarem isto. e tanto podem usar como um toggle, ou seja, eu clico um botão, desativo, clico, ativo, ou então, podem usar como se fosse, on press, e aí vem aqui game, e tem aqui, treat target champion only as a toggle, se tirarem isto, se tirarem isto, eu tenho que ficar a clicar no rato, ou na minha tecla, para ativar, estão a ver, mal largo, ele desativa, ativo, tenho que ficar a clicar. a minha recomendação, é ativarem aqui isto, portanto, é fazer como um toggle, dão um cliquezinho, ficam com isto ativo, acaba a teamfight, dão outro cliquezinho, e está desativo. Portanto, usarem isto de teamfights, às vezes, pode fazer a diferença, entre sem querer atacarem um minion, e atacarem o champion, e matar o champion, portanto, é mais um toquezinho, que vocês devem saber, portanto, importantíssimo. E em último lugar, tem aqui o auto-attack, que eu também recomendo que tirem. Portanto, este auto-attack, basicamente, é, se vocês estiverem em learn, deixem-me só aqui, chamar os minions, ou nem preciso chamar os minions, basta, basta atacar aqui, basta atacar aqui um target dummy, se vocês estiverem em auto-attack ativo, se andarem normal aqui, eu quero andar para aqui, mal paro, eu, opa, está desligado, tanto, mas eu ando para aqui, eu faço um auto-attack, e por vezes, não queremos dar auto-attack, isto funciona tanto contra champions, tanto contra minions, portanto, por vezes, eu estou vindo para a lane, clico, e sem querer, ah pá, fiz um auto-attack, e nunca isto, se vocês clicarem no S, vocês cancelam isto, portanto, se querem no S, antes de chegar no vosso destino, isto cancela o auto-attack, mas se não clicarem no S, simplesmente forem a andar, mal estão parados, podem estar cá sem querer, imagina, por exemplo, a Caitlyn tem uma headshot pronta, estou aqui a andar na lane, sem querer, paro, bom, ataquei um minion, desperdiçou-me um headshot, o que não é bom, portanto, eu recomendo que vocês tirem aqui este auto-attack, e joguem sem isto, porque assim, ao andarem para um sítio, mesmo que parem, não vão atacar, só depois de clicar no target, ou usar o ataque move, é que aí sim atacam, então, há certos champions, que não querem que todo, atacar sem querer, a Caitlyn é um deles, se tiver a Tactic Sheave, pronta, ou rapid fire, ou a passiva dela com o headshot, então, basicamente desperdiçar uma habilidade importantíssima, num target não querem usar, portanto, volto a recordar, tirem aqui auto-attack, portanto, recomendo mais uma vez, Kiting, está muito ligado aqui ao player attack move, vou-vos mostrar mais uma última vez, no fundo, os sítios onde tenho que colocar isto tudo, portanto, o attack move click vem em player movement, e tem aqui player attack move click, põe aqui a tecla que vos quer dar mais jeito, a minha é o A, em termos de attack champion only, abilities and summoner spells, e vem aqui a other, e target champion only, põe também onde quiserem, depois é que aqui em game, é muito fim de tudo, portanto, attack move on cursor é importantíssimo estar ativado, que é para atacarem o target mais próximo do vosso cursor com o attack move click, e eu recomendo também que usem target champions only como um toggle, acho que é mais simples de usar, dão um toquezinho, fazem a vossa teamfight, acabam a teamfight, voltam a retirar o target champion only, portanto, eu prefiro usar como toggle, mas é uma questão de vocês testarem, e por fim, não usem o teotec, na minha opinião, não é, não é bom usar o teotec, portanto, é, é a minha dica final, aqui, para este vídeo, e pronto, meus caros, tenho aqui a melhor maneira para dar kite, é usar este, este setting attack, player attack move click, treinem um pouco, no practice tool, antes de ir para um jogo normal, acreditem que é atrofiante, ao início, para mim foi também, mas depois de uma pessoa se habituar, é imbecil voltar atrás, eu já cheguei ao ponto em que, até me ando na lane, eu farmo sempre com o player attack move, já nem uso, praticamente, o right click, em nada no jogo, é sempre player attack move, e se estiverem a junglar, também podem usar no monster jungle, atenção que, no monster jungle, se eu clicar agora, no ataque, a partir do momento em que dou um auto, aí sim já posso usar o attack move, portanto, na jungle, só a partir do momento em que eles ganham agro, é que começa a funcionar, portanto, se eu cheguei ao red buff, não funciona, se ataco uma vez, a seguir já funciona, portanto, ter isso em conta, e também ter em conta que o scuttle, nunca dá para usar, portanto, no scuttle não está a atacar, eu ataco, como o scuttle é neutro, e não ganha agro, mesmo que eu o ataque, o player attack move não funciona, portanto, tirem atenção aqui, que no scuttle, tem mesmo que usar o right click, é o único caso excepcional, em que de nenhuma forma, funciona para o attack move, e pronto, meus carros, espero que tenham gostado de mais um videozinho, e que vos tenha sido útil, esta semana falámos de como dar kite, e os melhores settings para o fazer, se não sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, e se inscrevam na página, temos vídeos no mínimo de dois em dois dias, e todas as semanas temos estes vídeos educativos, do professor Jajão, e como sempre, vemo-vos em stream, meus carros, tchau, tchau.